Olá amigos, estamos de volta Vou apresentar mais uma situação pra vocês Esse rapaz aqui Esse é o 3TF 48, você já viu dele? Um veterano aí Alguns contatores aí Oventou muitos motores No nosso país E ainda continua movimentando Esse está parado Nós retiramos de uma fábrica Está vendo? Coloque aqui A estadeira está enferrujada Está escoerada Ele é um contator velho Mas esse contator aqui Se você recondicionar ele Ele ainda Ele ainda faz muita festa ainda Olha os contatos dele Como é que eles estão Coloca o contato fixo Está vendo? Ele está desse jeito Vamos fazer um teste nele Para ver se ele Como que ele vai se comportar Dessa forma aqui Já Vamos arrumar uma tomada Não tem uma tomada Tem uma aqui Vamos fazer Um teste dele Do jeito que ele está aí Do jeito que ele está aqui Vamos fazer um teste dele Primeiro vamos fechar Por que temos que fechar? Esse contator aqui Tem um sistema aqui dentro De trava Está vendo? Ele é velho Mas se você limpar ele Dar uma recondicionada Ele fica como novo Trabalhando normal Esse aqui É a cópia dele Olha a diferença Desse rapaz aqui Para esse aqui Que é uma cópia Olha Você vai ver a diferença daqui É a mesma coisa A diferença Elas estão aqui Vou colocar em pé Para você visualizar melhor Olha a diferença Em 220 volts 230 volts Ele é 22 kW Ó 22 kW 220 volts Tá? E Aqui está dizendo Que ele é 75 amperes Aqui ó 75 amperes Beleza? E aqui Ele é 22 kW Ele é 22 kW 30 kW Da UHP Tá vendo? Aqui ó Está o CV Qual é a corrente Do motor de 30 CV? Beleza aí Tiago 220 Agora qual é a máxima Que esse rapaz aqui opera? 90 Tá vendo aqui ó A máxima Qual é a máxima Que esse rapaz aqui opera? 48 Ó 100 amperes Quanto que é o motor de 30 aí? 90 Então a corrente Eles colocaram certinho 75 amperes aqui Certo? E o diferencial É a máxima Que ele opera 90 E a máxima Que esse aqui opera E é 100 Tá? Esse é o diferencial Tá? Outro sim Para falar para vocês E esse contator aqui ó Depois a gente passa um land nele Um produto de limpeza nele E vai ficar top Esse rapaz aqui Ele tem um sistema de trava aqui ó Quando você abre essa E para tirar essa 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 tampa frontal aqui Ele trava isso aqui ó Não desce ó Tá certo? Para que ele possa descer Você tem que Fechar ele Tá? Fechar o contator Não vai fechar aqui Esse aqui fechou E esse aqui Fechou também Vamos lá Vou fechar ele Tá velho Então ele tá Dando um trabalhinho Ao fechar ele Ele já movimenta Aqui ó Ó Tá vendo Porque ele tem um sistema de trava aqui Então por isso que muitos colegas Às vezes Ô contator travou Ele tá com defeito Nada Às vezes você abre ele para olhar Internamente Que é apertar lá Que não pode Mas ele tá funcionando Internamente Ele tá funcionando Olha lá Agora vamos ligar ele Do jeito que ele está aqui Feioso Tem um monte desse ali Para poder Fazer manutenção Mas o que que falta? Às vezes falta contato Você tem que comprar Então Às vezes não é tão interessante assim Se ele estiver bom Ele vai funcionar Se ele estiver com alguns problemas Pode ver que ele tá todo sujo Se ele estiver com algum problema Diferente Com algum problema diferente aqui Porque Aparentemente ele tá bonito Ele tá velho Mas se ele tiver alguma diferença aqui Algum problema interno Com o estator O estator não Os ferros da bobina De 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 movimentação dele De De atracação dele É um ferro de indução Onde ele coloca a bobina E aquele que é atraído Se tiver Avaulado Se tiver Com sujeira Se tiver Enferrujado Ele pode Dar um Ruído Diferente Anormal Vamos ver Ó Esse ruído É um ruído Que indica Que ele não está Em perfeito estado Tá Esse outro aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Só ver um probleminha Nesse aqui Se Se ele obedece As características Construtivas Desse cara aqui Não obedece Ó Tá vendo Esse é a cópia Ele não obedece Ó As características Construtivas Do outro Que Ele tem uma trava Que quando ele Eu rodo o parafuso Que ela entra Travando Esta peça aqui Ó Por que Que não pode Por que Por que Que ele não pode Fazer isso Digamos Que o técnico Ou O eletricista Que já é um termo Que já não estão usando Muito mais O técnico em eletricidade Ele vai lá Ele é iniciante Duvido Não aconteceu Com você Comigo já Ele é iniciante Foi chamado Para resolver Um problema Que o comando Não funcionou O que que ele faz Alguns Curiosamente Abre A parte frontal Aqui do Do contator O que que acontece Abre a parte frontal Pronto Ó lá Vamos abrir a parte frontal Dele aqui Deixa eu abrir Aqui Porque Ele vem aqui Ó Tá com o bloco De contato Vai com a chave De fenda Aqui em cima O esperto Ele não sabe Disso Ele acha Que ele tá fazendo Um grande Tomando uma grande Ação Ele vai lá E aperta aqui Ó O motor pode Tá Pode tá trancado Pode tá acontecendo Alguma coisa Ele bate aqui E explode Isso aqui No rosto dele A explosão Que é Dissipada Na câmara De explosão Dessa tampa frontal Que tem Aqueles pontos De Aquelas lâminas Ali Separadas Pra poder Neutralizar A explosão Elas não estão aqui O que que vai acontecer Isso tudo vai ser Dissipado Ou projetado No rosto Do técnico Da falta de experiência Dele Por isso Que o fabricante Esse Tá Quando fabricou Esses rapaz Aqui Pra evitar Que o colega Iniciante Ou alguém Curiosamente Vem aqui E aperte Isso aqui Esse aqui Não entra Porque a trava Foi e travou Essa 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 base Móvel Aqui Dos contatos móveis Os contatos móveis Fica aqui Ó Ó Ó A gente pega Essa Suspende isso aqui Ó E coloca Contato Ó Ó Viu Contato móvel Fica aqui Beleza Aí o coleguinha Foi lá Não tem Essa proteção Aqui Ele vai E aperta Que ca chave De fenda Se o motor Tiver com problema Lá Porque é um motor Pesado Um motor De 30 cavalos 30 CV Em 220 volts É muito peso Se ele tem Se ele tem 75 de corrente Quanto que ele vai dar Quando ele entrar Partindo direto Vai lá Perto isso aqui Então pra evitar Esse acidente Esse fabricante Colocou essa proteção Aqui Eles desenvolveram Essa trava Aqui Pra poder travar Aqui Esse mecanismo Aqui Então a diferença Desse Desse rapaz Aqui Uma das diferenças É essa Uma das diferenças Das outras Que existem Tá Se ele não 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 obedece Isso Não tem essa trava Eu posso ligar ele Direto Vou tirar aqui Essa proteção Aqui Que eu coloquei Aqui Ó 220 volts 60 hertz Então vou colocar aqui Aí eu vou te mostrar A outra situação O que que acontece O vídeo O vídeo não pode ficar Muito grande Quanto que tem aí Minha assistente Em 12 Em 12 Tá grande Já Então aqui Ó Ó Não posso dividir o vídeo Em dois Senão fica uma Explicação Já que esse rapaz Aqui Não obedece Ou não tem O sistema de trava Vou ligar ele Sem a tampa Sem a tampa Pra você ver O movimento aqui Ó Tá Viu Ó Ó Tá vendo Ele tá batendo suave Ó Ele não tá tendo ruído Nenhum Ó Você só escuta O barulho De quando ele fecha E o barulho E o som De quando ele abre Como ele não tem As travas aqui Ele tá abrindo Normalmente Tanto faz Eu vou colocar a tampa E colocar aqui O Fechar ele aqui Ó Tá De cabeça pra baixo De cabeça pra baixo Vou colocar o lugar certo Pronto Fechou aqui Beleza Aí ó Tanto faz Agora eu fecho ele Normalmente Aí Ó o som Ele tá em perfeito estado Ele Ele Tá novo Isso aqui Aí ó Se eu fizer Esse mesmo sistema Aqui No outro Não vai descer Não vai descer Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ele não desce Por que ele não desce? Por causa das travas Se eu coloco Se eu coloco agora Se eu coloco agora A tampa normal dele Ele vai descer Por causa da trava Ó A trava voltou Ó Ó Eu recolhi a trava Pra cá No outro Tem que acontecer A mesma coisa Ó Ó Ó Ó Recolhi a trava Se eu ligar Ele vai entrar Ó Mas vai entrar Com ruído Por que? Ó Tá vendo? Beleza? Queria mostrar mais coisa Aí Mas vai Ó Ah Eu quero acertar Esse contato aqui Tá Ó Você pode observar Que esse Que esse contato Aqui Tá em boa vida Ó Ele só tá Ele tá escuro Mas eu quero resolver O problema dele O que eu faço? Ó Eu quero Melhorar A condição A condição dele Eu vou lixar ele Ele tá escuro Ó Você pode observar Que ele tá escuro O que eu vou fazer aqui Ó Ó Ó Aí Tá vendo? Copiou? Então Agora Ó Coloca ele no local De novo Ó Você vai ver Que tem diferença De um De um jogo de contato Pro outro De um bloco Pro outro Ó Só vou mostrar Esse aqui Pra gente parar Ó Ó Esse que eu limpei Agora Tá vendo? Então a gente faz Esse aqui Reforma ele Ajusta ele Pra ele funcionar Normal Outro sim Que eu quero mostrar Pra você Por que que ele tá ruim Por que que ele tá ruim Algum vai falar assim Marquinho Mas por que que tá acontecendo isso? Por que que ele tá com esse ruído? Esse ruído não pode Tá? Pode prejudicar o funcionamento do equipamento Pode fazer Pode fazer Porque a bobina aqueça Tá? Mas funciona Funciona Vamos ver aqui Por que que Tá acontecendo isso? Ele já tá sujo Né? Ele já tá sujo Então Vamos ver o que que tá acontecendo com ele Aí Olha o estado aí Ó Como é que tá? Ó Enferrujado Foi o que eu falei Com resíduos De 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 poeira Isso aqui é pó Tá? Que precisa ser limpado A bobina dele Você pode ver Que o estado da bobina dele Ó É porque eu tô sem pincel aqui Tá bonito Ó Ela não tá Ela não tá escura Tá vendo? Isso aqui é a parte que Que cobre o bobinado Isso aqui é uma película Que cobre o bobinado Ela não tá escura Ó Tá? Você tá vendo que ela tá Uma bobina bonita Não tá escura Você pode ver que a chapa Essa chapa aqui tá bonita Também tá nova Tá inteira Ele tá um contator Em perfeito estado O que ele tá precisando É que faça Uma limpeza nisso aqui A bobina sai Ó Ó Ela tá bonita Ela não tá Ela não escureceu Isso significa que ela não tomou calor Ela tá uma bobina bonita Ó Tá vendo? Inteira Tá top O único problema aqui É isso aqui Ó É esses resíduos aqui Essa ferrugem aqui Que faz com que o contator Fique com aquele Com aquele som Ruído Estranho Que incomoda lá A parte móvel dele Essa aqui ó Hum Como é que ela tá? Ó Tá enferrujado Por quê? Provavelmente ele deve ter entrado umidade Provocou tudo isso aí Aqui a gente faz uma reforma nele Limpa e desmonta ele todinho Tá? Desmontamos ele todinho Montamos novamente Tem muitas fábricas aqui Que ainda usam esses tipos de contator Então nós desmontamos ele Preparamos ele Deixamos ele embaladinho É No isso filme Pra ele não ter Entrar uma unidade Isso lá Eu queria um contator 48 Você tem? Eu tenho Então Então Vale a pena ainda você É Não jogar fora isso aqui Eu acredito que Em muitos estados aí No país O que predomina ainda Muito isso aqui Esses contadores Deve ter muito Mesmo que saiu de linha Ainda tem muito Então Vale a pena Reformar E Deixar em Standby né Para que ele possa ser Utilizado Em algum momento Tá aí uma dica Que eu passei pra você As informações sobre O contator 3TF48 Sua manutenção Manutenção Dos seus contatos Seu estado Um contator Que é de um outro fabricante Que copiou Essa marca Estão só apresentando Pra você A gente volta aí Numa próxima oportunidade